Mano, dubladora Lux, eu tô pra ver esse vídeo em live há muito tempo, olha o meu nível de nerdice, depois a gente volta o vídeo dos Alnitas e vamos terminar ele. Olha o meu nível de nerdice e o tanto que eu amo vocês, eu comecei esse vídeo e eu fiquei boquiaberto, esse vídeo é simplesmente mágico, esse vídeo é simplesmente mágico. Quando nós entrarmos nesse vídeo, vai ser mágico, velho. E eu falei, cara, eu preciso ver isso em live. Essa senhorinha é quem criou, quem dublou a Lux. Abre outra aba, gente, quando eu voltar para o vídeo, ele vai voltar aonde eu parei. Alô, tecnologia, Nicoloff. Mano, isso daqui é incrível, olha isso, peraí. Dois min só de vídeo de família. Ah, temos até aqui, ó, superchat de Little Nat. Muito obrigado, Little Nat. Queria saber dessa deusa. Olha, como foi a experiência de dublar a Lux? Elementalista. Fico pássimo que ela criou tantas personalidades para a mesma personagem. Elementalista. Pesada, sim, mas foi o meu trabalho mais desafiador na dublagem, com certeza. Velho, vocês não ficam, tipo, que porra é essa? Tem uma Lux sendo humana, mano. Tipo, por que a Lux tá falando comigo e tá dentro de um podcast, velho? É muito bizarro isso. E foi muito legal, foi assim, foi muito rico. Eu adorei ter essa oportunidade, porque é a Lux, só que ela mistura os elementos. Porque a Lux é a luz, né? E misturava os elementos. Mano, olha ela falando e misturava os elementos. Teve uma vez que eu assisti um vídeo do Danilo Gentili, que ele tava com os dubladores dos Simpsons. Mano, a minha cabeça bugou. A minha cabeça bugou. Quem faz a margem é uma velhinha até. Aí os outros, eles são, tipo, coroa, assim. Caralho, eu tenho, tipo, muito orgasmo, muito orgasmo, assim, triplo, vendo isso, velho. E virava uma outra, tinha ela purinha de outros elementos, mas quando misturava um e outro, aí dava uma outra elementalista. E aí, realmente, eram várias personalidades, só que ainda da Lux. Foi difícil, assim, porque acho que eram nove skins. Eu não conheço esse cara, não, gente, de dublador. Sem ser caricatura. Claro, caricatura a gente pode botar em várias, mas sem ser caricaturais, ficava difícil. Então tinha que ser mesmo na personalidade. Claro que algumas tinham voz mais assim, e essas eu não... Ficou cheio de cansar, porque era difícil. Mas outras tinham duas, que é a da água e do gelo. Tinha voz mais assim, mais tranquila. Aí era quando, assim, tinha que ir acalar, uma pesadona e outra dessas pra descansar a voz. É, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? E criar na hora, porque a gente tem que criar na hora, né? Nublagem não tem essa de levar pra casa o texto e ensaiar. Olha que fofinha, velho. Foi bem legal, mas eu me lembro que eu criava umas... Essa voz aí é dela, Doug, e não dá luz. Tu tá bêbado. Essa aqui eu pensava, sabe? Essa aqui tem essa característica. Ela também foi dublada em dois dias, então isso também ajuda pra gente não perder, né? Ela deixou a personalidade dela em casa. Hoje em dia eu já não saberia mais, teria que ouvir cada uma pra poder fazer de novo. Mas foi uma experiência bem legal de fazer nove personalidades de uma mesma personagem. Cara, isso é muito bugado, velho, sério. Que legal, que legal, que legal. Tipo, eu conheci pessoalmente a dubladora da Lissandra, tá? Morram de inveja. Olha só, CBLOL 2014 Lissandra. Não, é 13. É 13. Aqui, ó. Olha a Lissandra, gente. Olha a Lissandra. Pra quem não sabe, essa aqui é a Lissandra. E aí, ó. Tchau.